E agora vamos falar um pouquinho de segurança, porque hoje em dia ninguém pode viver sem, não é verdade? Seja em residências, indústria, comércio, grandes ou pequenas empresas, todo mundo hoje em dia precisa de segurança. E é aí que entra a GP, Guarda Patrimonial de São Paulo. Uma empresa que há 30 anos está no mercado para que você, a sua empresa, estejam sempre bem seguros. Eles ficam 24 horas por dia à sua disposição, trabalham com um pessoal altamente qualificado, são homens e mulheres treinados com todo o assessoramento, cães adestrados para atendê-lo da melhor forma possível. A GP também tem um serviço para você que tem um consultório, uma pequena empresa ou um pequeno comércio, que é um serviço de monitoramento à base de sensores eletrônicos. Nesses casos, você pode ter até 40% na redução dos custos. Se você na sua empresa já tem um serviço de segurança, entre em contato com a GP. Eles também podem aprimorar o serviço deste pessoal de segurança, eles fazem a terceirização e você só tem a sair lucrando. A GP, Guarda Patrimonial de São Paulo, atende 24 horas por dia. Eles ficam na Avenida 9 de Julho, 3.805, atendem de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer explicação que você queira a respeito de segurança, que a gente hoje em dia não pode viver sem, entre em contato com a GP. Telefone 887-0013. Segurança tem que ser com quem entende. GP, Guarda Patrimonial de São Paulo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.